Eu sou o Marco Falcone, sou cervejeiro e proprietário da cervejaria Falk Beer. Eu sou um cara que realizei o sonho de ter minha própria cervejaria. É uma coisa extremamente gratificante e todos que começam a conviver com cerveja vão perceber que a coisa é apaixonante e depois não tem mais volta. Eu comecei a fazer cerveja como cervejeiro caseiro, fazia cerveja no quintal, fazia cerveja no sítio da minha família que é aqui ao lado. Então em 88 eu fiz um curso de cerveja caseira e quando eu fabriquei a primeira leva foi de entusiasmar tanto porque a cerveja ficou tão deliciosa. Que todos os parentes, amigos ficaram super entusiasmados com isso. Então nesse ano de 88 eu fabriquei cerveja todos os finais de semana. Fabricava no final de semana e daqui a duas semanas já estava tomando essa cerveja. E os amigos, os parentes vinham todos consumir essa cerveja. Era um professor que tinha vindo da Alemanha trazendo matérias-primas, na época não se encontrava matéria-prima. Na época a dificuldade de matéria-prima era tão grande, para vocês terem uma ideia, os mestres cervejeiros de Antártico e Brama iam na Alemanha buscar levedura com uma maleta James Bond algemada no curso. Era segredo de estado um levedo. Hoje não, nós encontramos tudo isso bem disponível. Nós temos nessa história então, durante esse um ano, a última produção foi em março de 89, quando meu filho, então com um ano de dado, o Tiago, eu fabriquei 200 garrafas para o aniversário dele. Foram servidas na festa, foi um sucesso enorme. O pessoal adorava a cerveja. Tinha que ter o cuidado naturalmente de servir na jarra. Vagarosamente, para que não misturasse o fundo, onde nós tínhamos os sedimentos de leveduras, então a cerveja atorvava. As pessoas na época acreditavam então que a cerveja estava estragada. Então se servia na jarra, sem deixar misturar, naturalmente eu ia lá e consumia esses restinhos da garrafa. Nós temos, então depois, um vácuo sem fazer cerveja, porque esse professor muda do Brasil, não tinha mais disponível matéria-prima. Então nós tivemos que nos abster de fazer cerveja. Então, durante 12 anos, não tinha mais pensado nisso. Ocorre que no ano 2000, eu fui para a Alemanha por outra atividade. Trabalhava com engenharia elétrica. Fui para a Hanover fazer feira industrial pela empresa que eu trabalhava. E quando cheguei em Hanover, que eu sentei no primeiro bar e pedi a primeira cerveja, foi um choque. Percebi que o sabor era muito similar à cerveja que eu fabricava no Brasil. E na época não tínhamos conhecimento, só conheciamos cerveja industrial no Brasil. Não tinha portas abertas para importação. Então, concluí que eu tinha condição de fazer uma cerveja de extrema qualidade no Brasil e olhar isso com um olhar de maior escala. Então, passei os próximos três anos fazendo cursos, visitando cervejarias na Europa, na Bélgica, na Dinamarca. E me qualificando para ser um produtor de cerveja. Estava acontecendo na Alemanha, na época, na Europa inteira, vamos dizer assim, um movimento que foi chamado de Craft Beer Renaissance. O renascimento da cerveja artesanal. As pequenas cervejarias começaram a ressurgir, a brotar, por uma verdadeira revolução. Paralelamente, estava acontecendo nos Estados Unidos, um movimento que foi chamado de Micro Brutal Revolution, a revolução das micro cervejarias. E nós vimos que isso estava prestes também. O Brasil iria ser palco também dessa revolução. Então, de posse disso, fizemos uma pesquisa de mercado. Estavam muito incipientes no Brasil. Pouca gente ainda já fazia cerveja artesanal. Então, nós resolvemos fazer o projeto Falc Beer. Como era um projeto de qualidade de vida de três irmãos, eu, Marco, Juliana e Ronaldo Falcone, nós resolvemos, então, largar todas as outras atividades e investir na Falc. Aí, construímos a Falc, começamos a construção em 2003. Em 2004, nós provamos nossa primeira cerveja. No dia 23 de abril, a gente considera a data de aniversário da Falc. Esse ano, então, no dia 23 de abril, nós comemoramos 10 anos de existência. E a primeira cerveja foi servida no mercado no dia 28 de junho de 2004. Também completando esses 10 anos, nesse ano de 2014. E é uma experiência muito interessante. Nós tivemos várias constatações mercadológicas nesse decorrer. No início, quando começamos com novidade, colocando nosso chope em bares tradicionais, nós sofremos muita resistência das grandes companhias que viram que estava sendo aberto um novo espaço. E eles têm um poder econômico muito grande, doam mesas, cadeiras, geladeiras e até dinheiro. Isso a pequena cervejaria não tem condição. Então, naquela mesma época, nós concluímos que a nossa única forma de sobrevivência era criar cultura. Era divulgar essa cultura, era trazer as pessoas para essa nova realidade que era a cerveja artesanal. A cerveja pura, a cerveja feita com ingredientes nobres. Há muito perdidos nos processos industriais. Então, nós começamos a trazer pessoas que vinham conhecer a Falc, que a gente abria as receitas, ensinava a fazer cerveja, ajudava nesse processo inteiro. Com a intenção única de formar cultura, de trazer e formar uma massa crítica, porque estava nascendo ali um novo setor. Com isso, a Falc foi se expandindo. O nosso nome foi sendo bastante divulgado. E uma coisa muito interessante, nós ganhamos uma série de adeptos e seguidores. Nós tentamos ajudar todos que queriam montar pequenas cervejarias, que fizessem isso, para que se juntassem à nossa luta. Tínhamos um problema muito grave também, que é a questão tributária muito alta. E desde aquela época que a gente está tentando resolver. Hoje, as pequenas cervejarias pagam mais impostos que as grandes. Então, nós temos soluções aí que já estão sendo adotadas com relação à esfera estadual e com relação à esfera federal. Esperamos sair de 2014 com muito sucesso nessa empreitada. A Falc também tomou uma outra estratégia muito interessante, que foi fazer frentes em outros estados do Brasil. Hoje, com certeza, nós vendemos nas principais praças. E estamos também bastante engajados na questão gastronômica. Nós entramos a fundo também, fizemos uma série de cursos e aprendizados. Hoje, nós temos a felicidade aí de... Somos sommelier de cerveja e temos a felicidade de termos o curso Academia Sommelier de Cerveja. Já estamos na quinta turma, iniciou aí nesse semestre. Então, tudo isso realmente para trazer a cultura da cerveja, para mostrar essa nova realidade gastronômica que está invadindo Belo Horizonte, Minas Gerais, que está invadindo o Brasil. Temos intercâmbio também com outros países nessa empreitada. Já tivemos contatos e visitas de pessoas de diversas partes do mundo, que são líderes de movimentos cervejeiros. Já recebemos aqui, por exemplo, o presidente da Brewers Association, que é o Charlie Papesa. Recebemos expoentes da Europa. Temos participado de diversos concursos internacionais. E as nossas cervejas, felizmente, apesar do porte ser muito pequeno da nossa cervejaria, elas têm sido muito premiadas. Isso é uma comprovação que o nosso caminho, a nossa intenção estava correta. Com isso, eu digo hoje e reafirmo que eu sou um homem feliz porque eu produzo a minha cerveja.